Termina este sábado a Feira do Material Escolar na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Nesta 26ª edição, os descontos variam de 5 a 15%. Pai, mãe e filhas. No primeiro dia da feira, a Manuela ganhou todos os itens da lista do material escolar. Pois hoje, quase no finalzinho, a família voltou. Agora foi a vez da Alice, que está em escola nova. Por isso é bom, tem mais descontos e como são duas, realmente vale muito a pena. Para torrar o estoque até amanhã, os consumidores vão encontrar bons descontos, principalmente nos cadernos. Mas no geral, os produtos têm variações dependendo da marca e do modelo, o que garante opções para todos os bolsos. Aliás, o ticket médio de gasto nas compras indica uma busca por produtos mais em conta. São materiais escolares, de higiene, livros e brinquedos didáticos, mochilas, artigos de informática. Cláudia esperou ter crédito para comprar. No dia do pagamento, né, viemos para comprar o que faltava. Não deu para comprar antes, tivemos que comprar agora. Está pesando no orçamento o material escolar? Está bastante, né? Está bem caro. Está tudo bem caro, né? Pela hora da morte. Qualquer desconto faz diferença? Com certeza. A feira do material escolar funciona das 9 da manhã às 7 da noite, na Praça da Alfândega, na Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico, e termina neste sábado.